Esta, nirso na mão, uma botija, chá de limão, zaragatoas, vinho com mel, três aspirinas, creme na pele, dói-me a garganta, chão a mulher, ai Lourdes, Lourdes, que vou moer, mede-me a febre, olha-me a goela, cala os miúdos, fecha a janela, não quero cancha nem a salada, ai Lourdes, Lourdes, não fales nada, se tu se olhasses como me sinto, já vejo a morte, nunca teminto, já vejo o inferno, chamas, diabos, anjos estranhos, pormes e rabos, tigres sem listas, bodes de traças, choros de perujas, risos de grilo, ai Lourdes, Lourdes, que foi aquilo? Não é a chuva no meu postigo, ai Lourdes, Lourdes, chega comigo, não é o vento a se ir andar, nem são as vozes que vêm do mar, não é o pingo de uma torneira, põe-me a santinha à cabeceira, põe-me a colcha, fala o prior, põe-me o Jesus no cobertor, chama o doutor, passa a chamada, ai Lourdes, Lourdes, tendo a estornada, faz-me pisadas, e ponte logo, não te levantes, que fico só, aqui sozinho, a apodrecer, ai Lourdes, Lourdes, que vou morrer.